Quero falar aqui, deputado Glauber, da insanidade que é esse governo. A ausência de um projeto de país faz com que a gente tenha ministros sem nenhum compromisso com a democracia. Eu não tenho a menor dúvida, e quero dizer isso aqui no microfone, deputado Nelson Pelegrino, que se alguém olhar o ministro da Educação fazendo conta, usando ou não o chocolate, ou se assistimos ao filho do presidente escrever no Twitter, temos a certeza absoluta que não podemos tirar um real da educação básica. Porque é assustador a falta de conexão mais elementar de um raciocínio. E é muito grave, porque a primeira reação do ministro contra as universidades foi, no momento, deputada Erika Cocay, que as universidades promoviam muitos debates sobre democracia, que as universidades ganham vida, que as universidades assumem um protagonismo para falar desse país. Exatamente nesse momento, o ministro vem à pública chamar as universidades de lugar de balbúrdia. E o pior, senhoras e senhores deputados, deputado Padilha, eles insistem nas redes sociais de tentar caracterizar a universidade como lugar que não é de produção de saber. Não existe possibilidade de democracia se nós não tivermos investimento em educação pública. Ele ameaçou inicialmente três universidades, depois generalizou. Mas não foi só das universidades que ele tirou recurso. Ele tirou mais de 30% da educação básica. Ele tirou mais de 20% dos institutos federais. Ele é uma ameaça à educação pública como um todo. E aí, nesse sentido, senhoras e senhores, amanhã, dia 15, vai ser um momento histórico, onde esse lugar, deputado Amarelo Rosário, que ele acha que é lugar de balbúrdia, mas é lugar de vida. É lugar onde uma juventude de periferia consegue mudar a sua vida e consegue mudar a vida de um país. É onde a lei de cotas, que eles apresentam projetos de lei nos governos estaduais para acabar com a lei de cotas, muda a vida de tanta gente. Vai ser esse lugar, tão importante para a vida dessa juventude, tão importante para a vida democrática desse país, que vai lotar as ruas de juventude. Nesse momento em que as ruas vão estar lotadas de gente, nós vamos estar aqui questionando esse ministro, que não sabe nem o que significa 30%. Nós vamos estar aqui questionando o ministro que não tem nenhuma experiência pedagógica, que tenta questionar Paulo Freire sem ter lido um livro de Paulo Freire. Nós vamos estar aqui, ao mesmo tempo que as ruas vão estar lotadas de esperança, porque a universidade é a esperança. Vão estar lotadas de jovens do ensino médio, do ensino fundamental. Para concluir, presidente, essa derrota da base do governo hoje, onde somente PSL e o novo, nem tão novo assim, votaram contrários, é muito sintomático. Tem coisas que são indefensáveis. Cortar dinheiro da educação é indefensável. Tomaram uma surra no plenário hoje. Foram mais de 300 votos favoráveis à convocação desse desastrado ministro. E vai ser simbólico amanhã para a democracia. As ruas lotadas de gente dizendo que no lugar onde se produz pensamento e vida, se derrota fascismo, nós vamos estar aqui questionando os ministros e dizendo que a gente tem projeto de educação para disputar com esse governo. Foi uma lição hoje no Congresso. Amanhã será uma lição nas ruas. E essa juventude nunca mais vai sair da rua. A primeira derrota será na educação. E outras virão, como na reforma da Previdência. Obrigado.